Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô postando uma receitinha rapidinho que eu aprendi e venho aqui compartilhar com vocês. Nessa que eu tô na RA, né, de comer melhor, com menos gordura, menos sal. E eu fiz essa receitinha pra vocês. Não é uma receita, é um petisco, um petisquinho, né, que eu amo, sou apaixonada, não vivo sem, que é pipoca. Isso, pipoca. Hoje eu fiz uma pipoca pra vocês de forno. Isso, de forno. Não leva óleo, não leva água, simplesmente o milho da pipoca e um saco de pão, aquele saco de pão de papel. Isso mesmo, leva ao forno e as pipocas estouram todas. É uma delícia. Você põe sal, um pouquinho, põe o tempero que você quiser, tá? Eu boto sal, sim, boto pouco, porque sem sal eu acho sem graça. Não gosto. Boto um pouquinho de sal, sim, pra dar um saborzinho. E não tem óleo, não tem gordura nenhuma. Então, espero que vocês gostem. Dá aquele like maroto aí pra ali. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tudo bem, pessoal? Bom, agora de tardezinha, vou fazer uma pipoquinha aqui e vou compartilhar com vocês como eu faço a pipoca, assim, bem saudável, sem óleo. E outra versão sem ser no micro-ondas. Essa versão que eu vou fazer é no forno convencional, mas você também pode ir fazer no micro-ondas desse jeito também, com o saco de pão. Eu tenho aqui um saco de pão, ó, bem compridinho. Tá? Esse saco aqui você também pode comprar. Mas já que você compra o pão, aproveita o saquinho e meio de pipoca. Eu vou colocar aqui dentro do saco. Como eu tô com uma mão só, eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Vou botar aqui na beiradinha. Gente, vai ser a olho, tá? Ó, vou botar uma medida pouca, assim, que é só pra mim, assim. Lanchinho da tarde. Ó, bem pouquinho mesmo. Deve dar aqui duas colheres de sopa. Eu vou dobrar aqui e mostro como vai ficar. Eu botei dentro do tabuleiro, mas acredito que não vá sair, não. Aí eu dobrei aqui, ó, duas vezes, três vezes. O saco é bem grande. Espalhei ele bem aqui no meinho. O forno já tá ligado a 280 graus aos cinco minutos e vou baixar pra 200 e esperar o milho estourar, tá bom? Quando o milho estiver estourado eu volto. O saco tá lá dentro e vamos esperar. O que que acontece? Tá? Também é assim, é a primeira vez que eu faço no forno convencional. Eu já fiz no micro-ondas e deu certo. Mas como o meu micro-ondas aqui dá um trabalho danado pra ligar ele, que não tem nenhuma tomada, tem que ligar a extensão, aí eu resolvi fazer desse jeito aqui, que alguns anos atrás eu vi a Lucia Diniz fazendo num programa de TV, não lembro qual agora, e ela fez assim, né? botou o milho no saquinho de pão, botou no forno e estouraram todos. Vamos ver se vai dar certo, vamos esperar. Daqui a pouco eu volto. tá começando a estourar. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Ó, ele se mexe, ó. Aí eu subi, botei 200 graus, aí passei pra 230, bom, tirei do forno. Vamos ver, tudo bem. Eu vou, peguei esse aqui, pegador de macarrão, pra abrir aqui o saco. Vamos ver se estourou. Estourar, estourou. Não sei se foi tudo. Ai, gente, vai com a mão mesmo. Muito quente. Aqui, olha, deu certinho. Estouraram todas. Ó, agora vou fazer esse lanchinho aqui, nessa pipoquinha. E dá mais. Você enche o saco mais, estoura mais. Aprovado, ó. Deu certo também. Olho zero. Tchau.